No Tegame de volta, gurizada, eu vim aqui só pra dar um aviso pra vocês que a PSN Plus tá saindo por apenas 100 reais, corram que tá uma promoção incrível lá e diversos jogos de desconto, como vocês podem estar vendo aí na tela passando, cara tem Horizon Zero Dawn, tem um Charter de 4 e muitos outros, então cara, corre lá que eu já garanti minha PSN Plus, eu não tô sendo pago pra falar isso nem nada, é só pra dar esse aviso pra vocês, porque se pagar 130 reais, eu acho bastante, então 100 reais pelo ano todo, velho, tá demais mano, então é isso daí, vejam lá cara, e lembrando que também tem jogo gratuito aí nesse mesmo jogaço, é o Clean Floor 2, se eu não me engano, e também tem o Life is Strange, então baixem lá, comprem, mano, sério, sem pila mano, 100 pila, 100 reais, vocês vão estar com o ano todo da PSN Plus, então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do aviso aí, gurizada, forte abraço a todos, nos vemos no próximo vídeo, falou, fui! Loja Horizon com diversos jogos em mídia física e com promoção na pré-vena do PS 2018, a partir de 140 reais para Playstation 3 e Xbox 360, e a partir de 150 reais para Playstation 4 e Xbox One, pagamentos no cartão ou boleto, utilize o cupom NTG para adquirir o seu desconto, e lembrando que o frete é grátis via carta registrada, garanta já o seu PS 2018 com todos os bônus de pré-venda e com preço baixo desses, você só encontra na loja Horizon, aproveite! Legendas por TIAGO ANDERSON